O vídeo de hoje é sobre o uso de antidepressivo de forma desnecessária. Eu quero conversar com vocês sobre um caso real, para que a gente consiga esclarecer um pouco mais sobre causas físicas, causas metabólicas que podem alterar as questões emocionais e não se trata de um transtorno mental. E se você está aqui pela primeira vez, inscreva-se nesse canal se você não está inscrito para ver diversos vídeos que a gente fala sobre isso. E agora a gente vai falar sobre esse assunto. Bom, essa semana eu postei lá no Instagram, não sei se você já me segue no Instagram, se não me segue lá é doutora Ana Luís Aguiar, do mesmo jeito que escreve aqui meu nome. E lá eu posto diversas coisas durante a semana. E essa semana eu falei de um caso de uma pessoa que chegou para mim e estava usando antidepressivo há bastante tempo e se sentia cansada, irritada, muito irritada mesmo, com a vontade de bater no filho dela. Ela não fazia isso porque tinha noção, mas a vontade era tamanha, porque eles convivem muito mais tempo e ela estava muito irritada e muito ansiosa. Além disso, uma vontade enorme de comer doce. Ficava o tempo todo com vontade de ficar beliscando e subir escada, que onde ela mora tem um lance de escada, subir escada estava muito complicado. E ela o tempo todo achando, nossa, estou com dor nas pernas... Ah, tinha dor nas pernas também. E ela tinha inclusive marcado otopedista para avaliar dores nas pernas. Mas imagina esse conjunto de coisas, né? Você toma antidepressivo, você está com dores nas pernas, cansada, irritada, uma vontade enorme de comer doce o tempo todo, né? E uma sensação de ansiedade, angústia constante. Óbvio que a pessoa que já faz uso de um antidepressivo vai pensar que está pior ou pensar que dentro daqueles sintomas que não estão classicamente relacionados a um quadro de depressão ou mesmo de ansiedade, que ela sabia que sentia, ela pensou que tinha piorado. Bom, a grande questão é que, na minha visão, existem uma série de outras coisas que se precisa ver antes de você pensar que a pessoa está com o quadro mental ou está com piora do quadro mental. E isso é importante, gente, porque vocês conhecem e sabem da mensagem que eu tento passar para vocês, que é saúde mental é sobre o seu corpo inteiro, não é só do pescoço para cima. Não tem a ver só com seus pensamentos, não tem a ver só com o humor, com a oscilação. Quando você tem esses quadros, você precisa avaliar tudo, né? De forma completa. E essa pessoa estava sentindo tudo isso e pensando que a oscilação de humor tinha a ver com o quadro. Quando eu falo de emoção, tem um vídeo que eu já falei sobre isso, não lembro qual aqui, dá uma zapeada no canal, tem muita coisa, mas emoção tem a ver com alteração corporal, certo? Sentimento é outra coisa. Sentimento tem a ver com a sua experiência, com a sua interpretação da realidade, que é, inclusive, baseado na sua história de vida, baseado naquilo que você já viveu, já sentiu, nas suas interpretações, questões, inclusive questões culturais, né? Aquilo que uma pessoa sente em determinada situação pode variar de acordo com o contexto que ela é criada, de acordo com o que determinadas coisas são interpretadas naquele contexto. Mas emoção, apesar de ser abstrato, né? Vamos pensar na emoção de medo. A emoção de medo, ela é determinada por uma alteração ali na região da amígdala cerebral que faz você ter medo de algo que possa ser uma ameaça pra você. Você pensa sobre isso, você sente o medo, mas ela foi provocada, né? Ela foi, ela aconteceu essa reação cerebral e corporal. E quando você tem muita oscilação, existem várias causas disso e a gente precisa pensar, quando tem alguém com uma fraqueza, né? Até uma falta de ar ao esforço, como é o caso dela, existem diversas coisas que precisam ser avaliadas. Pensando no caso dela, os exames dela revelaram uma anemia ferropriva importante. Ela estava com a ferritina super baixa, a hemoglobina de 10, né? Dentro ali do hemograma que a gente viu, e uma altíssima resistência insulínica. Às vezes, as pessoas se preocupam com o nível de açúcar no sangue pensando em glicemia de jejum, que é o exame que mais se faz, é o exame que muito se pede, né? Inclusive num exame de rotina. Mas muitas vezes uma pessoa pode ter glicemia de jejum normal, insulina altíssima e o índice que a gente chama de OMA-IR alto, que o dela estava 9, né? Isso é um índice que quando a gente pede, a gente vê nível de resistência insulínica. E aí você vai me perguntar, mas o que isso tem a ver com o que ela estava sentindo? Em meu livro Ansiedade Controlada, quem leu, viu que eu falei sobre isso, que é uma coisa chamada, que eu denominei ali de swing glicêmico, que é a oscilação da glicemia ao longo do dia, né? Come muito carbo refinado, aí sobe a insulina, sobe a insulina, cai o açúcar, porque aquilo é utilizado e a pessoa fica num swing também de humor e precisando de açúcar o tempo todo. Se você quiser mais detalhes sobre isso, tem ali no livro, o acesso está aqui abaixo do vídeo. Isso, em um paciente com alteração, com resistência insulínica como ela, é um dos motivos de oscilação de humor e de irritabilidade e de aumento de ansiedade. A fraqueza que ela sentia era a anemia. Que quando você está com um peso normal ou acima do esperado, do que deve ser naquela altura, você imagina que não tem anemia, né? Porque as pessoas associam anemia a alguém muito magra ou alguém que tem algum tipo de privação. Mas isso não é real. Se você tem um processo de resistência insulínica, você está acima do peso, você não se alimenta bem, você tem distensão abdominal, você tem uma série de sintomas que sinalizam que você também tem uma alteração da absorção que a gente chama de desbiose intestinal, esse tipo de alteração de absorção, você também tem alteração de absorção dos nutrientes que você come, daquilo que você se alimenta. E ela, mesmo comendo, ela não absorvia muito bem. E sequer estava muito preocupada com aquilo que estava se alimentando e sequer relacionava isso aos seus sintomas. E aí, imagina, o que aconteceu? Quando foi feito ferro endovenoso, né? Que precisou ser feito endovenoso. Quando ela começou a fazer modificação de dieta e usar algumas coisas para melhorar a resistência insulínica e produção de energia celular, ela melhorou. Ah, um detalhe é que a vitamina D estava bem baixa. E com tudo isso sendo reposto, com essas mudanças sendo feitas na vida dela, a reposição daquilo que faltava, a dor no corpo foi embora, a oscilação de humor não existe mais, e óbvio, ela não usa mais antidepressivo, porque, na verdade, o quadro não era de depressão e nem de ansiedade. Eu estou trazendo isso, não é para você concluir após esse vídeo, ah, então o meu caso é esse, por isso que eu não melhoro. Pode ser, pode ser uma alteração metabólica. Mas não quero que você conclua isso e dizer, ah, eu não preciso usar remédio, deve ser por isso. Não, cada caso é um caso. O meu objetivo de trazer isso para vocês é fazer entender e trazer mais um exemplo de que o corpo é o nosso, é um só. Esse cérebro está dentro desse corpo. E esse cérebro, quando você tem uma inflamação corporal, como ela tinha, e desnutrição, como ela tinha, apesar de não ter o perfil que alguém pensa em desnutrição, esse cérebro também sofre. E esse cérebro também tem alterações que parece que não é dele, mas que vem de um corpo inteiro alterado e que a gente precisa prestar atenção quando está falando em oscilação de humor, em ansiedade, em tristeza e em irritabilidade. Esse era um quadro típico de alteração metabólica gerando alteração emocional. E por isso, eu enfatizo para vocês a importância de avaliação completa, de uma alimentação que favoreça você como um todo, uma alimentação que tenha um cuidado em absorver tudo, em ter uma variedade nutricional suficiente para te dar produção de energia, minerais, vitaminas, proteínas, etc. E produção de neurotransmissor de forma ótima para que você tenha um estado de calma, um estado de estabilidade emocional também. A gente sabe que o externo atua e que existem causas psicológicas para alteração de humor, mas o objetivo desse vídeo aqui é a gente falar daquilo que é corporal, biológico, metabólico. E eu quero que você entenda que quando você está fazendo um tratamento, quando você está acompanhando por um quadro de humor, isso precisa ser levado em conta. Esse foi o motivo do livro Ansiedade Controlada. Se você quiser saber mais sobre swing da glicemia, resistência insulínica, aminoácidos importantes para a produção de serotonina, dopamina e do intestino do seu cérebro, o acesso ao livro para adquirir está aqui abaixo desse vídeo. Porque eu considero que não dá para a gente conversar sobre humor, sobre depressão e sobre ansiedade sem falar disso. Espero que esse exemplo que eu te trouxe tenha te ajudado a entender que nem sempre o remédio é necessário, que a gente precisa pensar no corpo como um todo. Certo? Se você gostou desse vídeo, compartilha com quem você acha que pode se beneficiar dessas informações, quem precisa cuidar um pouco mais daquilo que põe na boca, daquilo que é importante para a produção de tudo aquilo que nos estabiliza e eu te aguardo no nosso próximo vídeo. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho